Salve investidores, estou aqui com a minha carteira de investimentos aberta, minha carteira está bem mais enxuta, só tenho essas ações aqui que vocês estão vendo na tela, minha estratégia mudou um pouquinho. E nesse vídeo vamos falar sobre dois assuntos, o primeiro é sobre o Banco do Brasil, que vai fazer um desdobramento das suas ações. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar aqui as minhas ações depois do desdobramento, o meu preço médio, a quantidade de ativos, o valor, o preço da ação do Banco do Brasil, e aí vocês vão ter noção do que vai acontecer com a carteira de vocês também, quem tem ações do Banco do Brasil, obviamente. E também vou falar para vocês, pessoal, a ação que eu estou comprando, aportei pesado o meu segundo aporte do mês de dezembro. Mudei um pouquinho a minha estratégia, agora estou concentrando mais meu aporte em uma, duas ações no máximo. Tá bom? Mas antes disso, pessoal, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações e bora para o vídeo, pessoal. Bom, pessoal, então vamos começar aqui pelo Banco do Brasil, que nessa manhã soltou um fato relevante para os seus acionistas, que dizia o seguinte, pessoal, o Banco do Brasil comunica ao Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 7 de dezembro, que aprovou encaminhar para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, a proposta de desdobramento, o famoso split, tá bom? De 100% das suas ações BBAS-3, atribuindo-se, dessa forma, uma nova ação para cada ação emitida. O desdobramento ampliará a quantidade de ações emitidas sem alteração do patrimônio do Banco do Brasil e a participação percentual dos acionistas. Isso será efetivado após a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, observando os trâmites normativos vigentes. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que ainda não foi totalmente aprovado, ainda precisa passar por aprovação da Assembleia Geral de Acionistas. Eu acredito que vai ser aprovado, sim, o desdobramento, tá bom? E eu queria mostrar para vocês, na prática, lá dentro da minha corretora, como ficaria esse desdobramento nas minhas ações, tá? Então, vamos lá dar uma olhada, pessoal, na prática. Então, como ficaria o desdobramento com as minhas ações do Banco do Brasil? Eu fiz um recorte lá da minha corretora e colei aqui para ficar um melhor entendimento, tá bom? Então, aqui, hoje, as minhas ações do Banco do Brasil estão assim, né? Preço atual da ação do banco, hoje, atualmente, R$54,23. O meu preço médio de compra das ações do Banco do Brasil, R$37,97. Eu tenho 180 ações do Banco do Brasil e esse aqui é o meu patrimônio, pessoal, já com essa valorização aqui, né, de 42,81%. Meu patrimônio atual no Banco do Brasil é esse, R$9.761,40. E como ficaria depois do desdobramento, né? Ficaria assim, pessoal. O preço do Banco do Brasil, a gente teria que dividir por dois, tá bom? Então, o preço cairia para cá, ou mais ou menos R$27,11 atualmente, tá bom? Já meu preço médio de compra, eu teria que dividir também por dois, tá? Então, ficaria mais ou menos assim o preço médio de compra depois do desdobramento, R$18,98. E aí, como é que ficaria a minha rentabilidade, né, no final das contas? A mesma coisa, né, não mudaria nada, né? Se a minha rentabilidade hoje é 42,81%, continuaria 42,81%, tá bom? Já a minha quantidade de ações, pessoal, aí sim eu teria que multiplicar por dois, tá bom? Aí sairia de 180 ações para 360 ações do Banco do Brasil. E minha posição atual em patrimônio, né, pessoal? Continuaria a mesma coisa, né? Se eu tenho isso aqui hoje, continuaria a mesma coisa depois do desdobramento, R$9.761,40. Dessa forma aqui embaixo que ficaria aí a minha posição no Banco do Brasil. Você pode ver que não muda muito a coisa, né? A única diferença é que agora as ações teriam um preço mais acessível, né? Bom, pessoal, então já falamos aí do Banco do Brasil, né, a respeito do desdobramento. Desdobramento, agora eu vou falar para vocês qual é a ação que eu investi pesado dentro desse mês, né? E foi aqui, pessoal, a BB Seguridade. Eu tenho cerca aí de 230 ações da BB Seguridade agora, né, após o meu aporte desse mês, que foi o segundo aporte de dezembro, tá bom? O meu preço médio tá ali em R$30,43, né? Tô com uma rentabilidade baixinha aqui, 2,74%, e um patrimônio de mais ou menos R$7.000,00 já na BB Seguridade. Já ocupa aí o quarto lugar da minha carteira de investimentos, tá ok? Então, aqui tá a minha nota de corretagem, tá? Eu aportei aqui, ó, no dia 5 de dezembro. Comprei aqui as ações da BB Seguridade no fracionado, tá? Eu comprei cerca de 38 ações da BB Seguridade, só que eu comprei 18 ações a um preço de R$30,78, e comprei mais 20 ações mais caras um pouquinho ao preço ali de R$30,81, Somando aqui os dois valores, né, das duas compras que eu fiz aqui em dois momentos diferentes da BB Seguridade, dá mais ou menos R$1.170,00, que pra mim é um mega aporte, tá? Pras minhas condições financeiras, pessoal, gastar R$1.170,00 comprando uma só ação é um mega aporte. Então, pessoal, trazendo vocês aqui pra plataforma AGF+, tá? A cotação da BB Seguridade tá em R$31,26, né? Olha só como são as coisas, né? Eu comprei ali no dia 5 a R$30,70, R$30,80, aproveitei uma queda ali das cotações, aportei bastante e as ações já subiram de novo, né? Já estão aí R$31,26. E aí a gente olha aqui na plataforma AGF+, o preço teto projetivo da ação da BB Seguridade tá em R$55,00, né? Dá muita margem de segurança aí pra comprar até nas cotações atuais. E o preço teto médio tá em R$33,50. E o que seria esse preço teto médio, pessoal? A plataforma pega ali os últimos 6 anos, né? Que a empresa pagou em dividendos, faz uma média, né? E traz aqui o preço teto médio de R$33,50 pra você receber no mínimo 6% de dividend yield, tá? Então, até o preço médio, né? Tá dando aqui a uma certa margem de segurança pra você aportar mesmo nas cotações atuais da BB Seguridade, tá bom? O mercado, pessoal, não tá tão otimista assim com as seguradoras, né? Porque a taxa Selic vem caindo, né? E isso prejudica um pouco ali o prêmio das seguradoras, tá bom? Mas, pessoal, o preço teto que me deixa bem confortável, que eu uso pra comprar as ações da BB Seguridade, é cerca ali de R$32,00, tá? Até R$32,00, eu compro as ações da BB Seguridade sem problema nenhum, tá? Passou de R$32,00, eu já piso no freio, já não aporto mais na BB Seguridade. Então, nessas cotações atuais aqui, tá bem tranquilo ainda pra aportar no meu ponto de vista, tá bom, pessoal? Esse aqui é o meu preço teto aí nas ações da BB Seguridade, tá bom? Bom, outro fato interessante, pessoal, é que a BB Seguridade tem costume de anunciar dividendos em fevereiro, né? Então, pelo mapa de dividendos inteligentes, estamos próximos de um anúncio da BB Seguridade, né? O que me deixa mais à vontade aí pra aportar na empresa. Outra coisa interessante, pessoal, é que a plataforma IGF+, eles estão projetando aí cerca de R$3,42 de dividendos para o ano de 2024. E se a gente fizer aquela nossa conta, né, pessoal? R$3,42 dividido pela cotação atual, R$31,26, e multiplicar por R$100, daria aí mais ou menos 11% de dividend yield, né, projetado pra 2024. É o mega dividend yield, né? E aí, pessoal, a plataforma IGF+, também tem aqui um link, né, aonde aportar, onde ele me dá uma dica aqui, né, não é uma recomendação de compra, é apenas as ações aportáveis da minha carteira previdenciária. E a BB Seguridade vem aqui encabeçando essa lista, né, de empresas aportáveis. Então, pessoal, eu segui aí todos os passos, vi que a ação tava abaixo do meu preço teto, é uma boa empresa previdenciária, tá próxima de anunciar dividendos, né, então resolvi fazer um aporte mais significativo na BB Seguridade. Desejo a todos bons investimentos e fui!